Dificuldade de engolir, bolo na garganta e o medo de comer. Muitas pessoas ansiosas passam por essa questão todos os dias e nós vamos abordar esse tema hoje aqui nesse vídeo rápido. Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma dica natural de saúde emocional. Eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo e nesse canal aqui todos os dias eu trago dicas de saúde emocional. Então se você quer ter saúde emocional, se inscreva aqui no canal, tem um botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se. Você se inscreve e ativa o sininho e pronto, você está por dentro de tudo o que pode te fazer ficar bem emocionalmente. E antes de rodar a vinheta, eu quero que você saiba que nesse número de WhatsApp aqui, você pode chamar para receber dicas naturais de saúde emocional. E deixe um comentário abaixo falando sobre essa questão muito importante. Se você tem medo de engolir, se você tem dificuldade de engolir, deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. E agora, roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para a Vanilda Maria Chagas, que falou excelente vídeo, Joéfton. Deus te abençoe. Um abraço para a Rosane Gonçalves, que falou gostei muito do canal e do conteúdo. Parabéns por nos ajudar. Que precisamos, sofro de ansiedade depois que perdi minha mãe e eu tinha 10 anos. Entendo. E a pergunta veio da Gabriela Santana, que falou boa tarde. Muito obrigado pelos seus vídeos. Não tenho traumas, mas tenho medo de engolir quase todos os dias. Gostaria de ver vídeos seu falando sobre isso. Obrigado. Meus amigos, vocês podem me ajudar a ajudar outras pessoas, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. É de graça, é rápido e isso pode ajudar outras pessoas que estão precisando. Lembrando também que você pode deixar o seu abraço aqui, a sua pergunta para que eu possa responder e mandar um abraço para você nos próximos vídeos. Muitas pessoas ansiosas sofrem com essa questão de bolo na garganta, medo de engolir, dificuldade de engolir, dificuldade de comer. E isso se dá por vários motivos. É importante entender primeiramente, e aqui a gente faz um trabalho sério, aqui a gente faz um trabalho correto e fala o que você precisa fazer na sequência dos fatos. A partir do momento que você sentiu um bolo na garganta, uma dificuldade ou dor ao engolir, medo de comer, o alimento não desce, o que você precisa fazer é ir ao médico e fazer exames. Por que? A primeira causa que precisa ser descartada é a causa física, fisiológica, alguma doença, algum problema físico. Quando você faz os exames e isso é descartado, aí a gente vai para o trato emocional. Mas a maioria dos casos em que isso acontece é causado por duas questões. O medo e a ansiedade. Quando a pessoa está ansiosa por algo, um dos primeiros sintomas é esse incômodo na garganta. Um bolo na garganta, dificuldade de engolir, enorme. Algumas pessoas relatam esse sintoma de maneira diferente. Um bolo na garganta, outros uma dificuldade de engolir, outros ficam deglutindo a todo momento. Outros têm dificuldade até de beber água. E a ansiedade pode causar isso devido à tensão que pode se acumular nessa área, nesse músculo, nessa parte aqui do seu corpo. As dicas que eu dou nesse caso, claro, que é importante você fazer uma terapia, um tratamento para eliminar a causa da ansiedade. Porque você fazendo uma técnica, você vai eliminar o sintoma. Mas nós não queremos eliminar o sintoma, queremos eliminar a causa. Então a dica que eu dou para eliminar a causa é fazer a terapia. Mas enquanto você não faz a terapia, no sintoma, você pode ingerir bebidas mornas, como chás mornos, água, gargarejar água morna com sal. Isso vai ajudar a tirar a tensão dessa parte do seu corpo, a relaxar, a acalmar e assim tirar essa dificuldade e esse bolo na garganta. Mas o medo de comer, ele pode aparecer devido a alguns traumas. Existem pessoas ansiosas que passam dias sem comer, com medo de comer e se engasgar. Nesse caso é preciso e muito fazer uma terapia para encontrar e resolver a causa raiz do problema. Até a nossa amiga aqui que diz que não tem traumas, muitas vezes os traumas são escondidos no nosso subconsciente. Nós não lembramos que temos traumas. Traumas podem ser coisas simples que você passou, mas que naquele momento a sua mente entendeu como algo perigoso, como algo que te fez mal e aquilo está marcado nas suas memórias. Então muitas pessoas que têm medo de comer, pode ser até questões relacionadas à sua infância, na sua fase de bebê, alguma coisa que aconteceu, se engasgou com leite materno. Eu já atendi pessoas que isso tenha acontecido. Então meus amigos, se você sofre com esse medo de comer, o bolo na garganta, a dificuldade de engolir, e você já fez exames e foi descartado algum problema físico, faça terapia porque isso tem solução. Se não é físico, é algo de ordem emocional que pode ser tratado. E lembrando, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento emocional, o método CDA, ao qual estamos na sede do tratamento, é só entrar em contato aqui através desse WhatsApp. Ou se você quiser receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, é só chamar aqui também. Lembrando que o método CDA existe há mais de 10 anos, vem transformando vidas todos os dias. E estamos, a cada dia, trazendo superação na vida de várias pessoas, de vários clientes que entram através do nosso tratamento online ou presencial, no Brasil ou fora do Brasil. E o suporte sou eu mesmo que dou. Beleza? Por hoje é isso. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Tá meio dia e 15. Então, se inscreva e ative o sininho. E lembrando, hoje tem vídeo no nosso canal Eu Planto em Casa, que é um outro canal que nós temos falando sobre planto e terapia. O link tá na descrição do vídeo. Forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Compartilha esse vídeo. Me ajude a chegar a mais pessoas. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo, então, no próximo vídeo. E aí